Mas assim, eu sempre fui um melhor ouvinte do que um falante, então eu não conseguia, não porque não tinha pessoas que não iam me ouvir, se eu falasse, vamos conversar com o mal, mas eu não conseguia fazer isso e eu comecei a escrever por causa disso. Como é ser escritor onde temos uma sociedade conectada a maior parte do tempo? Eu acho que é muito parecido, porque o hábito de escrever é sempre aquele ali. Agora, o que eu gosto é a possibilidade dessa solidão entrar num ambiente totalmente conectado. Isso é algo que a gente vem fazendo, esse é o nosso trabalho, que também serve para conectar a pessoa a outras partes dela mesma, não somente àquilo que é superficial. Então eu acho que a poesia na internet faz isso. Muito interessante esse fenômeno das redes sociais, porque ela tira o intermediário. Então eu, para chegar no leitor, eu já não preciso ter alguém, uma editora por trás disso, eu posso falar diretamente com o leitor. E acho essa democratização algo que deve ser celebrado, porque acontece em todos os segmentos da arte, com a música, da mesma forma, com o pessoal do teatro, todos têm essa possibilidade de atingir diretamente o seu público e isso é bem democrático, é algo que é uma revolução, na verdade. Você tem um objetivo principal através das suas poesias? Eu acho que o objetivo principal pessoal é alcançar uma outra voz que não seja essa, porque com essa eu não consigo me expressar na minha totalidade. E um objetivo coletivo seria poder tocar as pessoas sem estar presente. Eu acredito muito numa arte que ela está presente naquilo que é cotidiano. Eu acho que existem dramas, sentimentos, sensações que estão próximos e que nos unem como espécie, como ser humano. Para onde vão as palavras de amor não ditas? Talvez elas estejam esquecidas nos orfanatos por serem desejadas e precoces demais e assim esperam a adoção de um outro alguém. Talvez elas estejam em asilos por terem perdido a juventude e a independência. Ou estão amarradas em camisas de força por serem insanas e incontroláveis e por isso precisam ser afastadas do convívio. Talvez elas estejam suplicando nas sarjetas por precisarem de ajuda. Talvez estejam na foto dos desaparecidos para um dia virar apenas saudade. Se elas forem vistas por aí, diga que eu sinto falta. Sinto muita falta.